O que mais a gente tem hoje no YouTube é uma ampla discussão se dá para viver somente de YouTube ou não, se dá para você tirar uma boa grana, um bom dinheiro com a monetização do canal somente com a de Sense. Essa resposta é muito complexa, assim como a pergunta, porque isso varia de canal para canal, de nicho para nicho, na quantidade de visualização que você tem ao mês, eu nem digo de quantidade de inscritos, porque eu tenho, por exemplo, um canal com 38 mil inscritos e eu tenho esse canal com 6.517 inscritos. Eu ganho mais nesse canal no momento com 6.517 e menos no canal com 38 mil inscritos. Isso por quê? Porque no momento, é claro, eu estou focando mais nesse canal e o outro vou postando ali, mas não com a mesma frequência que eu tinha antes, sendo que nesse outro canal já tive ganhos, inclusive, de 600 dólares ao mês, mais de 3 mil reais de ganhos. Isso em momentos sazonais, em período sazonal. Não significa que você vai ter todo mês um ganho de 3 mil no canal com 38 mil inscritos. Pode acontecer que sim, pode acontecer que não. Por quê? Porque o resultado na monetização é muito relativo. Pode ser que hoje você tenha uma receita X e amanhã você tenha uma receita Y. E isso vai alterando de acordo com a quantidade de visualização que seu canal vai recebendo e também com a receita por mil visualizações e também o investimento dos anunciantes, que é o custo por mil. 6.517 inscritos. Eu vou te convidar aqui para o Analytics e aqui eu vou te mostrar alguns detalhes básicos para a gente contextualizar a nossa pergunta e também levar para essa resposta e trazer também alguns insights que podem ser interessantes para você. O canal aqui nos últimos 28 dias, conforme o filtro, deu 151 dólares e 99 centavos. Aproximadamente 152 dólares para uma quantidade total de 47 mil visualizações. É claro que se a gente vir aqui em conteúdo, o que rende mais são os vídeos. E aí a gente tem aqui somente 31.500 visualizações. E aí a gente clica aqui em receita. Deixa eu ver se eu consigo filtrar aqui. Pronto. Em anúncios de páginas de exibição, para os vídeos a gente teve 142 dólares e 46 centavos. E aquele excedente lá são ganhos relacionados a vídeos shorts e também ao vivo. Então a gente não tem, por exemplo, uma receita somente de vídeos, de anúncios nos vídeos, mas também tem das lives, tem ali assinaturas, tem também o Super, que é Super Stick, Super Chat. Você vê que de assinaturas que são os membros do canal, a gente tem uma receita de 9 dólares e 23 centavos. Tudo isso contribui para que a gente consiga ter esse resultado de 151 dólares e 99 centavos. É claro que essa receita aqui para um canal com 6 mil e poucos inscritos, com essa quantidade de visualização, não está ruim, porque você chega aqui e vê que o RPM está 4,63. Olha que há poucos dias eu mostrei aqui o RPM estava 5 dólares e 4 centavos. E ele caiu aqui. Por que caiu o RPM? Eu fiquei, essa semana, eu tenho 7 dias que eu não posto vídeo, fiz algumas lives, mas eu não estava conseguindo manter a mesma frequência e regularidade que eu estava tendo. Com isso, eu acabei tendo uma queda aqui no RPM. Aumentou a quantidade de visualização. Você vê que quando eu mostrei que era 27, parece mil visualizações, eu estava com cento e poucos dólares também. E o RPM estava de 5,2, eu fui 5,4. Hoje eu tenho 30 mil visualizações em vídeos e o RPM de 4,63. Isso varia muito, tá? Mas aí, dá para viver somente com o AdSense? Varia. Existem pessoas hoje que vivem somente do AdSense. Eu vou olhar aqui, é 2023, o período de monetização. Tem pessoas que vivem somente do AdSense no YouTube. Tira aí 10 mil dólares, 14 mil, 5 mil dólares. Tem gente que tira, por exemplo, mil dólares. Outros, já tira 200 dólares, que dá ali aproximadamente um salário mínimo. Mas eu confesso a você que o processo criativo não é simples e o resultado também não vem tão rápido. Agora, existem canais que viralizam, conteúdos que viralizam no YouTube. E, consequentemente, as pessoas acabam tendo um resultado muito rápido. Eu, particularmente, sou o tipo que prefira um resultado exponencial. Ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E, com o passar do tempo, eu tenho ali um resultado que eu posso ficar tranquilo. Eu não me preocupo muito com aquele crescimento explosivo. Explode hoje e amanhã cai. Isso é preocupante. Quando você olha aqui, 2023, nós monetizamos esse canal aqui. É finalzinho de janeiro. Finalzinho de janeiro. A gente tem, nesse período aqui de fevereiro, 810 dólares e 91 centavos. Então, nós estamos gravando esse vídeo em novembro. Então, nós temos aqui 10 meses de monetização para um ganho de 810 dólares. Se a gente converter isso para real hoje, 810 dólares. Se eu colocar em média 5 reais, o dólar 8 vezes 5, 4. Então, vai dar 4 mil reais. Mas, ruim, não é ruim. Dá para viver, então, somente com isso aqui? Não. É claro que não. Mas, tem outros produtos, outros canais associados ao meu AdSense. E aí, eu consigo ter outras receitas. Porque não é só desse canal que está vindo a receita para mim. Porém, você tem que manter conta de água, conta de luz, telefone, internet, né? Você tem que fazer manutenção de equipamento, de vez em quando trocar um microfone. E tem outras coisas do seu dia a dia que você precisa resolver. Então, para isso, você tem despesa. Para isso, você tem custo, tá? Para você manter esse trabalho na plataforma. Agora, é claro que eu não gastei tanto para ter resultado. Visto que eu não pago muito edição. Eu não trabalho com edição com frequência. Às vezes, eu contrato aí o GoodZip, que faz sempre a edição do meu canal, de alguns vídeos. Mas, eu não sou muito de fazer edição. Até porque eu sei fazer um pouco de edição, mas eu não gosto de fazer edição. Eu gosto de trazer o conteúdo da forma como as pessoas realmente veem no dia a dia. Errando ali, acertando, pesquisando, até você chegar. Porque as coisas não são tão perfeitas como a gente vê muito na internet, tá? Então, dá para viver somente de monetização? Se você usar uma boa estratégia, dá. Agora, somente de AdSense, para alguns casos. E o que seria essa estratégia de já uma além do AdSense? Veja só. Além do AdSense, que rende aqui, por exemplo, 810 dólares. Eu tive um ganho, talvez, eu não tenho como calcular aqui no momento. Mas, eu acho que em torno de umas 5 vezes ou mais desse valor aqui, referente apenas a minha mentoria, a minha consultoria, perdão. A consultoria em AdSense. Então, a consultoria me rende muito mais do que a monetização do canal. Agora, claro que é uma consultoria que realmente funciona, é algo eficaz. Não é algo que eu fico dizendo, ó, faça isso, faça isso somente. Não, eu mando fazer isso quando eu mando fazer, porque eu sei que vai dar certo. Ou eu entro em campo com a pessoa e eu mesmo faço alguns procedimentos e dá resultados. E hoje a gente já fez consultoria para canais que ganham 14 mil dólares, 10 mil dólares, 1 mil dólares, 100 dólares, 50 dólares, 20 dólares. Isso varia. Então, depende muito da necessidade. Tem até o nosso contato aqui abaixo para você falar comigo e a gente marcar, iniciar uma consultoria para você melhorar tanto os seus resultados, como também resolver questões relacionadas ao teu AdSense. Principalmente questões do AdSense, tá? Resultado está muito associado ao teu modo de criar, ao processo de criação, ao processo de análise. E aí é algo mais complexo do que a própria solução de problemas do AdSense, que é a nossa experiência, onde nós focamos aqui no canal. Então, 810 dólares não dá para uma pessoa realmente, dividindo aqui por todos os meses, pagar todas as dívidas e se manter no YouTube. Mas se você coloca ali um pouco de assinatura de membros, foca um pouquinho, de Superchat, Superchic, se você recebe apoio por Pixie, se alguém faz ali uma mentoria, uma consultoria, um curso seu e até mesmo um programa de afiliados. Tem vários programas de afiliados que você pode utilizar. Você pode utilizar afiliados da Ransky. A Ransky, inclusive, é a plataforma que eu utilizo para receber meus pagamentos do AdSense. E eu também tenho, sou afiliado ao programa de afiliados da Ransky. Ou seja, eu indico o meu link da Ransky e eu tenho um cashback por essa indicação. E você também pode aprender comigo, se cadastrando no link que eu deixo no primeiro comentário, para receber seus pagamentos pela Ransky e também poder estar indicando a Ransky para outras pessoas. E você ter também um ganho, além de monetização com o Google AdSense. Então, resumindo, o que você já deu para ver aqui é que não dá para ganhar dinheiro somente com AdSense. Não dá para você ter uma receita alta com AdSense, com poucos inscritos, com poucas visualizações, com pouca recomendação do teu canal. Agora, você pode, é claro, fazer um trabalho associando a outros produtos e você, assim, trazer benefícios para o teu canal. Então, a dica que eu estou deixando aqui para você, Master, que eu posso dizer que é Master, é pensa em algo além do AdSense, para você manter-se no YouTube. Eu sei que é relativo, tem canais que não conseguem produzir determinadas coisas, mas tem e-book que você pode produzir, tem... Eu sei que não é fácil também você vender, às vezes produzir o e-book é até mais simples, utilizando as inteligências artificiais, mas faça tudo com moderação e use de forma muito eficiente isso para que depois você tenha o resultado correto e não fazer algo do copiar e colar. E você produz, vende seu e-book para o real, um, dois reais, três reais, quatro reais, sei lá, o valor que você quer colocar, dez reais ou mais, e você ter receitas para o teu canal, além da monetização. Agora, eu queria também lembrar você, e já falei aqui, que no meu outro canal, que é o canal de Jamar Roma, eu tive um ganho, em todo o período de monetização, de mais de quarenta mil reais, às quarenta e cinco mil reais. Então, dá para ter uma receita? Dá. Então, você tirar, assim, em média, dez mil dólares ou dez mil reais por ano em um canal, uma média que eu estou colocando aqui, dez mil reais por ano, se você observar, em doze meses, você vai ter aí um resultado, não foi, vamos dizer assim, tão alto, tão alto para você sobreviver com um. Mas se você tem dois, três canais, quatro canais, e consegue dar conta desses canais, você tem múltiplas, múltiplos ganhos. Por isso que eu sempre digo, não fica só com um canal no YouTube. É claro que um você vai focar mais do que o outro. Mas se você puder dividir-se em dois, três, quatro produtos na plataforma, consequentemente, o teu resultado vai ser melhor. Conta para mim qual é a tua experiência, qual é a tua angústia hoje com o AdSense, qual é o ponto positivo, o ponto negativo, como é que você está hoje se sentindo aqui na plataforma, está achando que o YouTube está te valorizando, você está no caminho certo, está tendo resultados, acha que pode melhorar. Então, eu acho que todo mundo tem aqui as métricas dentro do seu canal e precisa analisar para ver se está dando certo, se está no caminho certo ou se precisa melhorar. Pessoal, grande abraço. Eu vejo você logo, logo aqui no YouTube com mais vídeos e mais dicas para você.